Música Começando dia 12 de maio, a 11ª edição do Festival Brasil Sabor, onde vários restaurantes se reúnem e preparam pratos típicos da região do evento. O Brasil Sabor é realizado em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Esse é o segundo ano que o curso de Gastronomia do Centro Tecnológico aqui da UP participa do evento. Essa parceria nossa com a Associação é de extrema importância, que o Centro Tecnológico tem como missão essa aproximação com o mercado de trabalho. Nesse evento que é direcionado especificamente para o curso de Gastronomia, as pessoas acabam conhecendo que realmente na Universidade Positiva a gente tem o curso de Gastronomia e a gente consegue formar um bom pessoal para fora. A gente fica por aqui, mas voltamos a qualquer momento com o P Notícias. Música Música